Podia ser pior, mas não foi dessa vez Realmente impressionante o estrago que fez Mas teve sorte sim, mesmo com a explosão Teve só um braço quebrado e uma laceração Você podia estar em casa com sua mulher A derrota é fazer tudo que o diabo quer Não sabe nada Sempre dando chance pro azar A noite poderia ter tido um final feliz The feeling of my blood rushing through My veins are bruised and swollen The rush of it all means more than life I've made my decisions, no boundary It's my enemy I'm destroying me I can't fight the way it feels inside of me Come up so doggly Drunk so painfully This addiction I fight Is my enemy The needle tears inside my soul I'm killing the pain nobody knows Slowly fading Slowly fading It slips my veins Hoping the fix will take the pain It's my enemy I'm destroying me I can't fight the way it feels inside of me I can't fight the way it feels inside of me Come up so doggly Drunk so painfully This addiction I fight Is my enemy Oh, 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 oh Oh, oh, oh Whoa Oh, oh, oh É meu inimigo, que está destruindo me Eu não consigo encontrar o jeito que está dentro de mim Com a testa de sleep, drugged so painfully This addiction I buy is my enemy I'm in my life I'm in my life I'm in my life I'm in my dreams Obrigado.